Abertura Eu preciso aprender Pouco ali Preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta se fecha Aqui Outras portas Se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não deixo sozinho O que pode ser Deus cuida de mim Glória a Deus Sei que existe alguém Que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Ali Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Se meu Senhor Deus cuida de mim 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 Eu amo a sua casa E não ando sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Tenha as palavras de vida eterna Não temos pra onde ir A não ser te adorar Jesus Cuida de mim Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Boa noite Deus abençoe Mais uma vez Deus concede a oportunidade Servimos a um Deus Que abre portas Servimos a um Deus Que concede Todas as oportunidades Que nós temos Dentro da casa do Senhor Podem ter certeza é o Senhor que concede as oportunidades, da mesma forma que o Senhor mandou Samuel na casa de Jessé para encontrar com Davi, Davi estava cuidando das ovelhas que nem dele era mas o Senhor já tinha visto Davi e mandou Samuel ir lá onde ele como rei então Deus é o Deus que concede as oportunidades, ele nos surpreende ele nos surpreende porque ele sempre faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que age que opera em nós também quero fazer uma ressalva quero agradecer aos irmãos, sexta-feira nós tivemos a vigília toda última sexta-feira do mês, nós invocamos o Senhor aqui às 10 horas da noite e a gente tinha todos os motivos para não vir chovendo, muito frio outro motivo também que os nossos irmãos viajaram a excursão da família né, eles já estão provavelmente já estão chegando mas assim a gente ficou, meu Deus aí só vai ter eu eu vou ter o privilégio de adorar o Senhor sozinho aqui mas para a glória do Senhor quem convoca as pessoas quem traz as pessoas à sua casa é o Espírito Santo você está aqui não foi você que veio foi o Senhor que te trouxe amém então agradeço a igreja não quero fazer menção de nome para não cometer nenhum erro mas eu agradeço aos nossos irmãos mesmo no tempo de frio mesmo no tempo difícil como nós estamos vivendo Deus é um Deus que nos aquece Deus é um Deus que tem guarita e Deus é um Deus que nos acolhe em meio a guerra amém então sem delongas vamos para a palavra gostaria que vocês abristam João o Evangelho de Jesus quem escreveu foi João João capítulo 13 João capítulo 13 versículo primeiro Amém todos abriram vamos ler gostaria que vocês se colocasse de pé em reverência a palavra vamos ler o versículo primeiro João capítulo 13 versículo primeiro diz assim ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus os que estavam no mundo amou-os até o fim vamos orar vai em nome de Jesus estamos com a tua palavra aberta Senhor a tua palavra é viva e eficaz ela é mais penetrante do que uma espada de dois mundos ela vai na divisão da alma e do espírito ela faz com que os nossos pensamentos as intenções do nosso coração seja revelado a tua palavra promove cura libertação a tua palavra limpa a tua palavra transforma a tua palavra vivifica o homem a tua palavra é verdadeira a tua palavra é fiel e é digna de toda aceitação Pai nós queremos aceitar a tua palavra aplicando a tua palavra nas nossas vidas para através da obediência a gente vem acolher os frutos em nome de Jesus os frutos chamados bênção em nome de Jesus nós ouvimos e aplicaremos a tua palavra em nome de Jesus amém vou desassentar amados trazendo uma retrospectiva da vida de Jesus Jesus é um homem é o nosso maior exemplo Jesus ele veio ao mundo quebrando todos os paradigmas daquilo que nós pensávamos que era sucesso que nós pensávamos que era glamour que nós pensávamos que era vitória Jesus ele veio de uma maneira diferente para nos mostrar uma maneira diferente de andar uma maneira diferente de viver uma maneira diferente de se comportar uma maneira diferente de se relacionar com Deus uma maneira diferente de se relacionar com o homem uma maneira diferente de se relacionar com o dinheiro uma maneira diferente de viver ele é o nosso modelo ele é o nosso maior modelo ele é o nosso exemplo ele é o padrão ele é a referência para as nossas vidas, e ele veio de uma maneira diferente, o Senhor ele se esvaziou, o Senhor se humilhou, o Senhor deixou a sua glória para habitar no meio do seu povo, para encarnar, e quando Jesus começa a traçar o seu caminho, maravilhoso é que ele foi apresentado ao templo, ele seguiu todas as ordens da palavra, foi apresentado ao templo no oitavo dia do seu nascimento, foi aos doze anos, ele foi ao templo e Maria ficou desesperada porque não sabia onde ele estava, e ele, claro que eu estaria na casa do meu pai, e a partir dessa idade, não se faz referência daquilo que Jesus fazia, mas Jesus, ele se comportava, vivia como eu e você, uma vida simples, o Criador dos céus e da terra, ele se permitiu viver o extraordinário nas coisas comuns, e ele traçou a sua vida sendo obediente, carpinteiro, ele era simples, ele era humilde, mas isso não significa que ele era inferior, que ele era uma pessoa de baixa autoestima, tinha uma crise de identidade, e a partir do momento que ele veio e se revelou mais fortemente, e para iniciar o seu ministério com trinta anos, ele se submeteu ao batismo de João, e ali, naquele batismo, a trindade né, a voz do céu, o pai, a pomba, o Espírito Santo, como a pomba desce, repousando sobre ele, e o filho nas águas, e a voz que bradou, este é meu filho amado, em quem me comprasa, em quem me alegro, em quem tenho prazer, porque ele ouviu isso, porque ele era obediente ao pai, ele veio com propósito, ele veio com a missão, e a alegria do Senhor, era cumprir a missão do pai, aqui na terra, e depois ele foi levado para o deserto, levado para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado, e ali, tentado por Satanás, ele recebeu a aprovação de Deus, porque o coração dele foi aprovado, e ele saiu dali com autoridade, não somente dos céus, mas também do inferno, porque ele resistiu ao diabo, ele se sujeitou ao Senhor, ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, temos nos sujeitado ao Senhor, temos nos sujeitado a Deus, porque somente se sujeitando ao Senhor, o diabo será expulso do nosso convívio, vamos dizer assim, da sua tentação, e o que é tentação amados? Tentação é a persistência de Satanás, para nos distanciar de Deus, e diferentemente de provação, a provação é Deus, tentando fazer com que o seu povo se aproxime dele, foi o que o Senhor fez no deserto, provando o seu povo, para que o seu povo se aproximasse dele, e aí começou o seu ministério, e Jesus começou a curar, a libertar, e convocou os seus discípulos, e nessa convocação, ele chamou os seus discípulos, ele orou, passou a noite toda orando, e depois ele chamou pelo o nome, os doze, até Judas, chamou os doze, para fazer parte do seu ministério, para caminhar com ele, e aí discursou, tinha outras pessoas que estavam com ele também, mas só que neste momento, eu trago, a alusão para este momento, a nossa atenção para este momento, no início Jesus, chamou os seus discípulos, falou, e todos que estavam ali, ouviam, aqueles doze e outros mais, mas neste momento, nas suas palavras de despedida, no momento que ele já sabia que estava para cumprir, a hora em que ele ia passar deste mundo para o pai, só estavam os doze, não estavam a multidão, e isso me faz trazer uma reflexão para a minha vida e para a sua vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós precisamos desabafar, nos momentos que a gente tem que passar conselhos, essenciais para a vida daqueles que estão conosco, não são todos que vão estar ali, amados, não é a multidão, é quem anda com você, é quem está próximo, porque tesouros não são revelados, para quem a gente não conhece, o nosso coração não é exposto para quem não caminha conosco, a nossa intimidade não é apresentada para aqueles que andam conosco esporadicamente, não, os segredos do nosso coração, as palavras mais importantes, aquelas que são essenciais para as nossas vidas, somente vai ser compartilhada para aqueles que tem intimidade conosco, e Jesus, ele compartilha essas palavras, para quem tem comunhão com ele, aí está o segredo, muitas vezes a gente fica aguardando que alguém conte algo do Senhor para nós, mas o Senhor abriu o caminho, nós temos um novo e vivo caminho que foi aberto em Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença do Senhor, a qualquer momento, em qualquer lugar, nós temos livre acesso, então entre, porque o próprio Senhor vai revelar o coração dele a você, vai contar os segredos dele a você, vai revelar o propósito que ele tem para a sua vida, eu e você viemos ao mundo com um propósito, e a satisfação e a alegria do nosso coração está em fazer a vontade do Senhor, e muitas vezes nos apegamos com as coisas deste mundo, e queremos construir os nossos sonhos primeiro, e qualquer construção fora do propósito de Deus, não é sucesso, é fracasso, porque nós podemos receber aplauso do mundo, mas estamos reprovados diante de Deus, porque atrasou o processo de Deus nas nossas vidas, e o preço pago da desobediência é muito maior do que o preço pago da obediência, e aí o Senhor começa neste capítulo aqui 13, e vai até o 17, expondo o seu coração aos seus discípulos, porque ele sabia que a partir de então, ele seria glorificado, e como ele seria glorificado? Cumprindo o propósito do Senhor para a vida dele, e qual era o propósito? Ser moído, ser rejeitado, morrer, crucificado na cruz, ele glorificou a Deus, fazendo a missão que o Senhor designou, determinou para a vida dele, é muito fácil irmãos, glorificar aqui a Deus, é muito fácil estar dentro do templo, glorificar a Deus, mas não tem como eu glorificar a Deus com meus lábios e lá fora mentir, fofoca, espírito de maledicência, é uma coisa totalmente desconectada, é contraditória, da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce, eu não posso com a minha própria boca bem dizer ao Senhor, e na minha própria boca mal dizer o meu irmão que é a semelhança do meu Deus, glorificar a Deus é pelos frutos, e ele começa a tecer as últimas palavras, e dentre elas a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem estiver enxertado em mim, e eu estiver nele, vai dar muito fruto, e o Pai será glorificado pelos frutos que eu produzo, e eu serei reconhecido como discípulo de Cristo, eu não sou reconhecido como discípulo de Cristo, com a Bíblia debaixo do braço e vindo da igreja, não, 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 eu sou reconhecido como discípulo de Cristo, quando lá fora eu glorifico ao Pai, eu vou glorificar o Pai através das minhas boas obras, boas obras aqui na terra, para que o mundo quando ver, as boas obras que eu produzo no Espírito, no poder de Deus, eles vão glorificar o Pai que está nos céus, e também serei identificado como discípulo de Cristo, não é vir à igreja, é ser a igreja, e muitas vezes a gente tem essa diferença, e o tema da pregação desta noite é, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo de modelo para ser seguido, Paulo diz, deles os meus imitadores como eu sou de Cristo, eu estou imitando os discípulos de Paulo, quem ouvia Paulo, se estivesse imitando Paulo, eles estavam imitando o próprio Cristo, porque Paulo era imitador de Cristo, será que nós somos imitadores de Cristo, para que a gente possa ter essa ousadia de dizer, ei, me imite, porque eu tenho imitado a Cristo, as minhas ações, as minhas palavras, o que sai da minha boca não é incoerente com aquilo que eu faço, isso me identifica, isso revela a quem eu estou imitando, quem está conduzindo a minha vida, porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, já não sou mais dono dela, não sou dono daquilo que eu vou fazer, daquilo dos projetos que eu vou projetar, não, 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 quem guia a minha vida a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, é o próprio Senhor, eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais autonomia, quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus, o vento sopra, eu não sei de onde vem, nem para onde vai, é assim todos aqueles que são nascidos do Espírito, quantos aqui são nascidos do Espírito, levanta a sua mão, então se renda ao vento do Espírito e deixa Ele te levar para onde o Pai quer que você vá, amém? separei três tópicos para a gente ministrar e refletir, das características que eu via em Cristo, que eu vejo em Cristo que mais enfatizaram no meu coração ao ponto de registrar aqui, não significa que só tem essas, tem outras coisas, mas o Senhor, olhando para Ele, a virtude que mais saltou ao meu coração, a virtude da humildade, Jesus, o modelo de humildade, irmãos, o mundo prega diferente, o mundo é assim, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, você tem que estar possível, você tem que ser o melhor, no mundo nós somos reconhecidos pelo que fazemos e não pelo que somos, no mundo somos respeitados por aquilo que temos e não por aquilo que somos, no reino do Senhor é diferente, primeiro nós somos, depois nós recebemos as recompensas, recebemos as recompensas, e a humildade, uma das recompensas dela, é o reino de Deus, porque o Senhor falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus, nós somos pobres diante do Senhor, a medicância espiritual, me faz entender que eu não tenho nada, que diante do Senhor, todos os homens são pobres, são miseráveis, como diz a palavra em Romanos 3,23, todos estão destituídos da glória de Deus, porque pecaram, todos carecem dessa glória do Senhor, todos são pobres, todos são pobres, miseráveis, eu para entrar no reino de Deus, eu tenho que reconhecer quem eu sou, eu sou pobre, cego e nu, tem a presença de Deus, eu não sou nada, por isso que Jesus fala, depois aqui, nessas últimas palavras da videira verdadeira também, no capítulo 15, Ele diz, sem mim nada podeis fazer, e é nada meu irmão, é nada, nem as coisas mais simples, respirar, a gente não tem domínio sobre isso, quantas pessoas perderam o movimento, aquilo que é tão fácil para nós andar, beber água, elas têm dificuldade hoje, porque nós somos vulneráveis, nós somos impotentes, não podemos produzir a salvação, por isso que eu tenho que me humilhar, reconhecer quem eu sou, e aí, eu digo, Senhor, me ajuda, eu não posso, e reconheço quem eu sou, e o Senhor vem, Ele que tem tudo, Ele me oferece a graça, Ele te ofereceu a graça, Ele te oferece a graça, todos os dias, nós permanecemos caminhando, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos do Senhor, é pela graça, e Jesus, o modelo de humildade, gente, constrange, queria que vocês abrissem, filipenses 2, versículo 5 a 8, a humildade do Senhor, me constrange, porque a gente ouve muito, a gente ouve muito, no mundo, humildade no mundo, é sinônimo de pobreza, humildade no mundo, é uma pessoa maltrapilha, humildade no mundo, é sinônimo de inferioridade, não, humildade, segundo a palavra do Senhor, é reconhecer quem eu sou, Jesus, Ele tinha tanta certeza de quem Ele era, que aquilo que Ele possuía, não definia que Ele era, por isso que Ele se esvaziou, Ele deixou toda a sua glória, se a glória definisse, se Jesus tivesse uma crise de identidade, se Jesus tivesse baixa autoestima, Ele não ia se esvaziar, Ele não ia deixar a sua glória, mas Ele sabia tanto quem Ele era, que Ele se esvaziou e não teve crise de identidade nenhuma, e não se sentiu inferior, quem é humilde sabe quem é, eu sou, o que a Bíblia diz, eu sou, eu sou aquilo que os olhos do Senhor me enxerga, a partir do momento que eu reconheço Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, se eu sou o Filho de Deus, 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 pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como exurpação a ser igual a Deus, antes se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de? Servo, fala após mim, de? Servo, mais uma vez, de? Servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de? Cruz, diga, morte de? Morte de? Ele esvaziou, deixou toda a sua glória, preste atenção irmão, A gente vale, vale muito, o valor que eu tenho, está na cruz do Calvário, e para o Senhor me comprar, Ele se esvaziou de tudo que Ele tinha, para ter a minha vida, a sua vida, muitas vezes a gente se sente tão pequeno, tão inferior, sim somos, diante de Deus, mas o meu valor, a Bíblia diz que não, que Ele não me comprou, com coisas corruptíveis, não tem como, a prata e o ouro deste mundo, acumulada, em dólar, não tinha como comprar a sua vida, a minha vida custou, a vida do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diz, aleluia, por isso, eu, diante de Deus, tenho valor, e na humildade, meu irmão, a gente entra dentro da igreja, ainda, com esses vestígios do mundo, quem é humilde, não despreza os pequenos começos, muitas vezes, nós nos sentimos grandes demais, diante das pequenas propostas, nos pequenos começos, Deus foge o nosso caráter, porque se eu tenho a motivação de servir ao Senhor, quando ninguém me vê, isso mostra quem realmente eu sou, e para quem eu estou fazendo, porque se eu estiver fazendo, porque a câmera está filmando, se eu estou fazendo, porque vocês estão aqui, eu estou sendo, no mínimo, hipócrita, e com a motivação errada, porque a mesma motivação, que eu tenho que pegar o microfone, eu tenho que ter a mesma motivação, para lavar o banheiro, eu tenho que ter a mesma motivação, para pregar a palavra para as crianças, alguns, alguns professores estão sendo vistos, eles são filmados, mas eles estão na salinha, pregando a palavra para as crianças, os nossos olhos não estão vendo? Estão não, né? Mas os olhos do Senhor estão, e o Senhor contempla mais, o Senhor contempla a intenção do nosso coração, então, muitas vezes, a gente se sente grande demais, para pequenos começos, a minha motivação tem que ser a mesma, porque na medida, que eu estou fazendo para o Senhor, onde os olhos humanos não veem, os olhos do Senhor me capturam, e me colocam em uma posição mais elevada, irmão, o humilde, o humilde, ele não se sente, competente, ao ponto de ser, exaltado em uma posição, que ele, mesmo olha para si, e vê, não, não sou capaz, mas o orgulhoso, já pensa no alto, não foi o que aconteceu com o diabo, ele quis ser, semelhante a Deus em poder, ele não quis servir, ele não quis nem adorar ao Senhor, ele se colocou em pé de igualdade com Deus, e por causa disso, Deus o expulsou, e o poder de persuasão que ele tinha, e tem, ele levou consigo um terço dos anjos, mas Jesus fez o caminho inverso, Jesus, ele era o cara, e é o cara, ele se esvaziou, e porquê ele se esvaziou, ele se tornou servo, para sermos servos, temos que ser humildes, se nós não formos servos, nós não iremos servir, a gente vai querer, que alguém nos sirva, mas servir alguém, não, e quando o Senhor se esvaziou, e se tornou servo, a palavra do Senhor diz, que Ele veio para servir, e não para ser servido, e a gente não quer servir, meu irmão, a gente entra na casa do Senhor, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer mandar, todo mundo quer os cargos, as posições maiores, ninguém quer servir, ninguém quer ser intercessor, ninguém quer ser coluna, a motivação que eu tenho aqui, diante de uma câmara, eu tenho que ter lá no Boa Esperança, que não tem ninguém filmando, a mesma motivação que eu tenho aqui, eu tenho que ter, para lavar o banheiro, eu tenho que ter para varrer, o templo do Senhor, para ser zelador, Jesus nesse capítulo 13, Ele tem um exemplo, de humildade, antes de ter a ceia, Ele se vestiu, Ele se singiu da toalha, pegou uma bacia, e foi lavar os pés, dos discípulos, de todos, Ele sabia que aqueles pés, iriam correr, na hora, que Ele fosse preso, os pés, iriam correr, mas Ele por amor, e Ele, como a gente leu, no capítulo 13 de João, Ele amou a todos, até, o fim, e Ele lavou os pés de Judas, Ele lavou o pé, os pés de Pedro, e a gente não quer, a gente só quer lavar os pés, daqueles que nos fazem bem, isso não é amor, isso é interesse, amor não é afinidade, meu irmão, amor é a decisão, é uma escolha, não é sentimento, amor não é quando, eu tenho vontade, amor não é quando, meu coração está inclinado, amor não é no dia, que está favorável, amor não é quando, o céu está totalmente azul, e o sol está brilhando, na sua força, não, amor é decisão, e Ele amou a todos, o que Judas e Pedro, fizeram com Jesus, não mudou o que Jesus era, não é porque, eu sou fiel, ao compromisso, que eu tenho de uma aliança, de uma amizade, que a pessoa vai me trair, ela está evidenciando o que ela é, mas ela não vai mudar o que eu sou, eu permaneço sendo fiel, às minhas convicções, independente, se as pessoas, me traem, Jesus Ele não mudou, quem Ele era, quando Judas o beijou, Judas, evidenciou quem Ele era, mas Jesus não, Jesus permaneceu mesmo, porque a humildade do Senhor, sabia, e dava, o crédito para Ele, Ele não era, o que as pessoas, falavam dele, Ele não era, até porque, até os discípulos, tinham, de vez em quando, a dúvida, é o Messias, é Elias, né, é profeta tal, mas o Senhor, sabia tanto quem Ele era, Ele diz, vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar sozinho, porque o Pai está comigo, irmãos, as pessoas, que estiverem, ao nosso redor, elas são humanas, assim como nós, elas são limitadas, elas são imperfeitas, em algum momento, elas vão, nos deixar sozinhos, mas lembre, você não está sozinho, o Pai, está contigo, e nas palavras, de despedido, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo, também Ele fala, nessas mesmas palavras, e estarei convosco, todos os dias, até a consumação do século, e quando você estiver sozinho, o Senhor está com você, Aleluia, eu disse Senhor, Senhor, eu vou pregar, vou, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou não, aí o Senhor disse sim, lembra daquela palavra, estarei contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, até na pregação, até nos momentos, mais difíceis, até nos momentos, que você não se acha capaz, eu estarei contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, Aleluia, e aí Ele lava os pés, dos seus discípulos, na hierarquia dos escravos, de uma casa, aquele que lavava os pés, era o mais ralé, era o mais inferior, por isso que Pedro se assustou, Senhor não lava os meus pés, e o Senhor disse, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo, aí Pedro como, né, exagerado como ele é, então lava as mãos, e a cabeça, ele, chocou com a humildade, porque Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, exerceu a função do escravo, do escravo mais pobre, mais ralé, mais inferior, de uma casa, e Ele fala, o que eu fiz, sendo eu mestre, eu dei o exemplo, vocês não são maiores do que o mestre, praticais, fazeis, o mesmo, e a gente não quer, amados, a gente quer começar grande, o próprio Senhor, o Eterno, Ele veio, se limitou, a ser um bebê, Ele respeitou o tempo, que Ele mesmo estabeleceu, Ele foi bebê, indefeso, totalmente dependente, dos cuidados da mãe, foi crescendo, e a gente quer, começar grande, Jesus passou 30 anos, por um ministério, aproximadamente, de 3 anos, a gente quer sentar hoje, e já, ensinar amanhã, a gente tem que ter paciência, porque as raízes, tem que ser bem aprofundadas, porque se não, quando vem os, os vendavais, a tempestade, a gente se desmorona, porque, vem para todo mundo, o dia mau, vem para todos, e somente, quem tem, uma vida, enxertada na videira, somente, quem está na palavra, e a palavra, está, na pessoa, essa, permanece, em pé, porque não é, um relacionamento, religioso, que nos mantém em pé, eu prego, não aquilo que eu sinto, se eu pregasse, o que eu sinto, eu já era descrente, eu prego, aquilo que eu creio, mesmo que eu não viva, eu prego, aquilo que eu creio, mesmo que eu não esteja, desfrutando da palavra, que está sendo ministrada, por exemplo, o Senhor, ressuscita os mortos, como o Êxila, o filho, dela, morreu, ela, orou, pedindo a Deus, que ressuscitasse, Deus não ressuscitou, mas mesmo Deus, não ressuscitando o filho dela, ela continua pregando, que Deus ressuscita mortos, a gente não prega, aquilo que nós sentimos, pregamos o que nós cremos, por isso, quando nós contemplamos, a realidade da nossa casa, e tudo está fora de ordem Senhor, eu creio no Deus da família, que restaura a minha casa, que ordena a minha casa, que coloca debaixo dos seus princípios, eu vivo pela fé, não segundo aquilo que os meus olhos veem, eu vivo pela fé, a fé no Filho de Deus, eu creio que a promessa, ela é viva, independente se eu venha nutri-la, porque a palavra do Senhor, já existe antes mesmo de existir, e ela não depende de mim, ela é viva e ela é eficaz, e o que ela promete, se cumpre, então creia, porque você vive pela fé, não pelas circunstâncias, não pelo que, aquilo que os seus olhos naturais contemplam, mas a fé no Filho de Deus, e nós, seguindo essa humildade, a humildade do Senhor, que nos constrange, é uma virtude, que diferencia, é uma virtude, que identifica os discípulos de Cristo, no sermão das bem-aventuranças, são características, são virtudes, que o homem natural, não pode produzir, elas vêm de Deus, elas vêm do céu, é o Senhor que nos capacita, quando nós andamos com Ele, com Ele, a sua virtude, começa a se expressar em nós, e aí o mundo, vai ver que nós somos diferentes, porque nós andamos com Cristo, o segredo está aí, as virtudes do Senhor, nos identifica como discípulos do Senhor Jesus, e uma dessas, virtudes, é a humildade, a humildade, a Bíblia diz que Ele rejeita, Ele resiste ao soberbo, mais a humilde, Ele concede a sua graça, no reino do Senhor, nós temos que nos humilhar, porque aqueles que se humilham, debaixo da potente mão do Senhor, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar, mas a gente quer fazer o processo contrário, a gente quer, ser exaltado para humilhar alguém, e a gente fala assim, aqueles que me humilham, aqueles que me humilham, Deus vai me exaltar, eles vão ver, não é assim que a gente ouve no mundo? Os humilhados serão exaltados, não, 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 não é a humilhação que as pessoas fazem, a mim, eu me humilho, lembra que Jesus falou? Ele se humilhou, as pessoas não vão me humilhar, eu próprio me humilho, eu reduzo a minha significância, eu sou pobre, cego e nu, eu me humilho, e quando eu me humilho, diante da mão do Senhor, diante de Deus, Ele no tempo oportuno vai exaltar, amém? Mas é difícil a gente nos humilhar, porque o nosso orgulho, impede, para orar, requer humildade irmãos, porque a oração, é o reconhecimento de uma pessoa que não tem, que é pedinte diante de Deus, para eu orar, eu preciso reconhecer isso, e também eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, e para eu pedir ajuda, eu tenho que me humilhar, e orgulhosos não pedem ajuda, elas fazem por si mesmas, batem a cara, mas elas não tem a humildade de pedir ajuda, até a oração, somente os humildes fazem, porque reconhecem quem é, reconhecem quem tem, e reconhecem que precisa de ajuda, e na oração, é desse jeito, o que é humildade? Deus é grande, eu sou pequeno, Ele é ilimitado, eu sou limitado, Ele é infinito, eu sou finito, Ele é rico, eu sou pobre, Ele é dono do ouro e da prata, eu não tenho nada, Ele é o Deus que cura, eu estou doente até na alma, Ele tem todas as coisas, eu não tenho nada, e Ele graciosamente nos dá, a Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, se aproximem com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que buscam o Senhor com fé, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, não, Ele não vai me dar porque eu quero, Ele não vai me dar porque eu mereço, Ele não vai me dar porque eu fiz alguma coisa boa, não, Ele vai me dar porque a essência dEle é abençoado, Ele é abençoador, Ele é abençoador, e a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, trocando miúdos, é tipo assim, satisfaça o coração de Deus primeiro, e Ele vai satisfazer o seu, o desejo do seu coração, amém? Ele se humilhou, deixou o exemplo, e assim como Ele fez, Ele disse, façam mesmo, se eu sou mestre, eu dei o exemplo, façam mesmo vocês que são meus discípulos, e a gente pensa que liderar é mandar, não é? não, liderar é ser servo, porque o maior no reino de Deus, é aquele que mais serve, a promoção no reino de Deus, é mais serviço, é mais serviço, o Senhor é assim, Ele exalta os humildes, mas Ele abate, mas Ele abate os orgulhosos, vamos ter essa certeza? Abra aí em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, é a oração, o cântico de Ana, Ana ela era estéreo, e o Senhor abriu a madre, e concedeu, o milagre dela ser, mãe, e o primeiro filho dela, que filho, Samuel, juiz, profeta e sacerdote, três e um só, e em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, ela diz assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus, não multiplique palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis singidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos, mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome, até a estéreo, tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor, o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá, faz descer a sepultura, e faz subir, o Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo, exalta o necessitado, para fazer assentar, entre os príncipes, para o fazer herdar, o trono de glória, quem é que exalta? quem é que abate? quem é que abate? é o Senhor, não são os nossos méritos, no reino do Senhor, o status, o que eu tenho, não me define, não me qualifica, o que eu faço, também não me define, as virtudes do Senhor, definam, definem, quem eu sou, eu sou, discípulo de Cristo, eu, tenho as mesmas características, que Ele tem, amém? Jesus, modelo de entrega, Jesus, modelo, de entrega, queria que vocês abrissem Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus, modelo, de entrega, Lucas 22, 42, amém? Evangelho de Jesus, quem escreveu, foi Lucas, diz assim, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha, vontade, e sim, a tua, Jesus, é um modelo de entrega, porque Ele veio com a missão, e a missão, dEle, era, obedecer, o propósito, que o pai determinou, para a sua vida, Ele sabia, desde então, que Ele veio ao mundo, e Ele, tinha que padecer, por aqueles sofrimentos, Ele tinha que viver, tudo aquilo, Ele tinha que viver, aquela morte, a morte, e morte de cruz, Ele tinha que se expor, Ele tinha que, sofrer, Ele tinha que passar, por tudo aquilo, beber o cálice, da ira do Senhor, Ele sabia, que a missão dele, era essa, nós também, viemos a esse mundo, com um propósito, e para cumprirmos, esse propósito, nós temos que, nos entregar, completamente, não, não é somente, ser frequentador de igreja, isso é muito pobre, isso é, cristianismo ralo, medíocre, superficial, não, eu vim com a missão, e eu vou descobrir, esta missão, a partir do momento, que eu estou ligado, nele, e assim, como o Senhor, foi enviado, pelo Pai ao mundo, o Senhor, nos enviou ao mundo, Ele nos enviou ao mundo, com a missão, de testemunhar, sobre sua vida, e glorificar, o Pai, que o enviou, e assim, o mundo, iria conhecer, que o Pai, tinha enviado Ele, e que Jesus, é o Senhor, e andava conosco, e Ele, que nós, nós iríamos fazer, as obras, maiores do que Ele, porque Ele, estava limitado, em termos de espaço geográfico, mas nós, iremos estender, e aí, isso aconteceu, e o Evangelho, do Senhor, se estendeu, e alcançou, a nossa vida, entregue, meu irmão, o propósito, que o Senhor, tem para a sua vida, o propósito, inicia, desde o dia, que você nasceu, Jesus, Ele, confia, em você, muitas vezes, nós olhamos, para nós mesmos, Senhor, eu, tão errado, tão troncho, muitas vezes, parecido, com o mundo, muitas vezes, aplaudir, aquilo que o mundo, fazia, mesmo sabendo, que na tua palavra, era errado, sim, é você, sabe porquê? Porque quando, você faz, e começa a obedecer, vai ser, a glória, para Ele, porque isso, vai enaltecer, a graça, porque eu e você, nós não merecemos, mas o Deus, que permitiu, te dar uma segunda chance, é o mesmo, que através da sua vida, vai dizer, para você que está fora, você que está sujo, você que está na lama, e o Senhor, pode te alcançar, e te tirar desse lugar, vem, o Senhor te levanta, como embaixador do reino, como mensageiro, da sua palavra, Ele escolhe, as coisas loucas, deste mundo, para confundir as sábias, as pequenas, para confundir as grandes, as que não são, para confundir as que são, para que ninguém, venha se gloriar, diante dele, para que toda a glória, seja acreditada, ao Senhor, através da sua vida, toda a glória, vai ser acreditada a Deus, porque somente Deus, para te escolher, porque nem o mundo, iria lhe escolher, para você ser exemplo, de alguma coisa, mas Deus lhe chamou, para ser exemplo, embaixador do seu reino, para falar, anunciar as boas novas, daqueles que se encontrava, como você estava, preso, aprisionado, das suas próprias paixões, mas Deus, nos amou, e nos amou, até o fim, lavou os pés de Pedro, sabendo que Pedro, ia traí-lo, três vezes, é irmão, somos assim, frágeis, somos imperfeitos, mas isso não é desculpa, porque nessa mesma passagem, ele disse, que a carne é fraca, mas o espírito, é forte, e se o nosso caráter é forte, nós não iremos dar essa desculpa, porque caráter, é forjado, onde, ninguém vê, onde somente, os olhos do Senhor, contém, e Ele forja, caráter, e Ele, imprime o caráter de Cristo, em nós, e passamos a ser, a imagem, e semelhança do Senhor, somos transformados, de glória em glória, a sua imagem e semelhança, pelo Espírito, aleluia, é o Espírito, aquele que começou a boa obra, entre nós, é fiel para completar, até o dia, de Cristo Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele começa, Ele termina, Ele não deixa uma, uma obra inacabada, Ele não é o nosso governo, a gente vê tantas obras, sucateadas ali, começaram há tanto tempo, e não terminam, não, o investimento que o Senhor faz, na nossa vida, é até o final, amém, glória a Deus, João, 13, 16, 17, João, 13, 16, 17, no Evangelho, de Cristo, ainda existe uma cruz, ainda existe a palavra chamada renúncia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, e diga-me, o Senhor não mentiu, Ele chama, quem quiser vir após mim, ei, quem anda na frente é o Senhor, quem dirige os passos é o Senhor, quem comanda é o Senhor, quem lidera é o Senhor, quem manda é o Senhor, os servos apenas obedecem, 16, 17, em verdade, em verdade vos digo, que o servo, não é maior do que seu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, a nossa alegria está, quando a gente começa a praticar, o serviço, em humildade, lavar os pés, de todos, aquele que anda com Jesus, anda com seus discípulos, quando Jesus entrava numa casa, entrava na casa, todos os discípulos, na casa de Zaqueu, se Zaqueu, não tivesse um bom relacionamento com Judas, um bom relacionamento com Pedro, para Jesus entrar na casa dele, Zaqueu tinha que aceitar Judas, tinha que aceitar Pedro, porque Jesus não entra sozinho, Jesus entra com seus discípulos, a humildade, nos faz servir, porque até os dons espirituais, eles são derramados, na igreja, para ser visto, do próximo, do outro, para edificação do corpo de Cristo, para servir, Zaqueu, para ter o privilégio de Jesus, na sua casa, ele tinha que aceitar também, a entrada de Judas, a entrada de Pedro, e a gente muitas vezes, não quer se relacionar, com alguns discípulos de Cristo, na casa do Senhor, ah, eu não gosto de fulano, eu não me simpatizo, o meu santo, não bate com o dele, ei, é o Espírito Santo, é o mesmo, se eu, quero ter a presença de Jesus, a presença de Jesus, atrás de discípulos, até aqueles, que é uma casquinha de pinha, eu tenho que andar, porque eles aperfeiçoam, a minha vida, porque eles me fazem, dar o melhor de mim, porque eles me, eles testam, o meu amor, eles testam, a minha paciência, eles testam, a minha mansidão, o meu domínio próprio, eles testam, a minha misericórdia, eles testam, o meu coração, inclinado para perdoar, se não tivesse, as pessoas difíceis, como é, que eu seria, aperfeiçoado, a Bíblia diz, que o ferro, com o ferro, se afia, é na comunhão, irmão, se isolar, é atrofiamento espiritual, o isolamento, é um atrofiamento espiritual, porque eu só me desenvolvo, quando eu, me relaciono, e aí, eu me torno, certo, existe, os benefícios, da humildade, e o, maior deles, primeiro, é a salvação, porque, para eu entrar, no reino dos céus, eu tenho que reconhecer, quem eu sou, ninguém, é merecedor, eu não produzo, a salvação, não é pelas minhas, boas obras, não, vamos abrir aí, Efésios 2, 8, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, ao 10, gostaria que você se levantasse, Efésios 2, 8, ao 10, diz assim, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, se glorie, pois somos, peitura, dele, criados, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais, Deus de antemão, preparou, para que andássemos, nela, a salvação, é pela graça, a graça, é um favor, imerecido de Deus, aos homens, somos pobres, cegos e nus, não merecemos, o que nós merecemos, era o inferno, o Senhor, interviu na nossa história, nos proporcionando a graça, para recebermos, a eternidade com Ele, é um dom, é um presente, de Deus para nós, nós não, não nos esforçamos, para isso, não é criada, não é produzida, pelas obras, que eu faço, lógico, que também o texto fala, ninguém vai se gloriar, de receber a salvação, pelas obras, obras, mas, porque eu sou salvo, em Deus, porque eu recebi, a graça, porque é algo, tão bom, evangelho significa, boas novas, se é boas novas, eu quero compartilhar, eu quero fazer o bem, e por ter o amor, de Deus em mim, vai transbordar, em boas obras, e aí, o Pai será glorificado, porque eu fui preparado, para essas boas obras, antes da fundação, do Pai, e assim, as boas obras, vão glorificar o Pai, que está nos céus, e vão nos identificar, como discípulos, de Cristo, gostaria, que você, fechasse os seus olhos, nas palavras, despedida, o Senhor, liberou palavras, essenciais, para a vida, dos seus discípulos, ele sabia, que ele, não ia estar ali, mais com ele, fisicamente, mas ele prometeu, o outro, o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo, não pode receber, mas para aqueles, que são discípulos, de Jesus, eles, recebem, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guia, em toda a verdade, o Espírito, que presta socorro, o Espírito, que conforta, porque ele sabia, que no mundo, nós passaríamos, por tempos difíceis, trabalhosos, que nós estamos passando, viver o Evangelho, até, permite, que essas coisas ruins, aconteçam, porque, a luz, ela dissipa as trevas, ela revela, aquilo que as trevas, esconde, por isso, que não é bem aceita, porque ele falou, que nós seríamos perseguidos, assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, porque, Jesus não era do mundo, porque se fosse, todo mundo receberia, mas ele diz também, que nós também, não somos do mundo, por isso, que o mundo também, não nos abraça, por isso, que o mundo, não nos abraça, quero te lembrar, nós não somos, desse mundo, estamos aqui, por enquanto, a nossa morada, definitiva, é o céu, nós não somos daqui, somos peregrinos, somos cidadãos, dos céus, a cultura, é diferente, a maneira de pensar, é diferente, a maneira de agir, é diferente, a maneira de viver, é diferente, a maneira de vestir, é diferente, a maneira de falar, é diferente, nós não nascemos, para ser iguais, nascemos para ser diferentes, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, estamos aqui de passagem, na oração sacerdotal, ele disse, pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por eles, eu não oro, para que o Senhor, tire-os do mundo, mas que guarde-os do mal, essa oração, nos protege, até os dias atuais, mas ele deixou claro, nós não somos do mundo, irmão, aquece no seu coração, a expectativa, da vinda do Senhor, ele vai voltar, ele disse, eu vou, a minha vontade, é que vocês estejam comigo, mas agora vocês não podem, mas vocês um dia, vão estar comigo, ele nos garantiu, não se turbe, o vosso coração, crede em Deus, e também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu vou, prepara, e volto, aguarda meu irmão, o Senhor está voltando, permanece, persevera, até o fim, aqueles que perseveraram, até o fim, esses receberão do Senhor, a salvação, estamos aqui de passagem, sim, choramos, nos entristecemos, mas tem uma coisa, que vai ser eterna, a nossa alegria, a nossa tristeza, é momentânea, os nossos sofrimentos, são momentâneos, a Bíblia diz, a nossa leve, momentânea, tribulação, está produzindo em nós, o peso eterno, de glória, não se compara, aquilo que o Senhor, está preparando para nós, aquece novamente, no seu coração, a esperança, a palavra diz, consolaivos, uns aos outros, com estas palavras, o Senhor, em breve, vem, o Espírito e a noiva, dizem, bem, recebemos uma missão, padecemos, aqui nessa terra, mas Ele diz, Ele vai enxugar, dos nossos olhos, todas as lágrimas, e as coisas velhas, se passaram, porque não vai haver, mais choro, pranto, luto, sofrimento, porque estas coisas, se passaram, eis que aquele, que está sentado no trono, diz, eu faço nova, todas as coisas, e a alegria, vai ser eterna, nós iremos nos alegrar, eternamente, com o nosso Deus, nós somos discípulos, o Senhor, nosso modelo, é o nosso padrão, a nossa referência, modelo de humildade, modelo de serviço, fazemos, fazemos, por amor, para aquele, que, nos amou, até, o fim, Senhor, nós te agradecemos, é tão bom, Senhor, ser amado, por ti, é tão bom, Senhor, saber, que o Senhor, não, esprega, na nossa cara, os nossos erros, é tão bom, Senhor, saber, que o Senhor, não desiste de nós, é bom, saber, Pai, que nós temos, um lugar, um refúgio, para receber, consolo, da parte do Senhor, ah, quem chora, chore aos pés, do Senhor, porque, dele recebe, o consolo, dele recebe, o refrigério, o consolador, habita, em nós, ele nos consola, ele nos consola, ele refrigera, nossa alma, porque, o nosso Senhor, é humilde, e manso, de coração, ele dá descanso, para as nossas almas, ele diz, vinde a mim, todos aqueles, que estão cansados, e sobrecarregados, Pai, nós estamos cansados, de tantos problemas, nós estamos cansados, de nos deparar, com a mesma situação, mas, eu sei Senhor, que tudo isso, vai passar, porque, eu sei, que a eternidade, a alegria, vai ser, tão grande, que eu nem vou me lembrar, mais dessas coisas, oh Senhor, obrigado, as Tuas palavras, de despedida, mas, também, disse, eu volto, eu retorno, queremos, oh Pai, aguardar, a Tua vida, com a grande, expectativa, porque, toda a criação, aguarda, a manifestação, dos filhos, de Deus, resplandece, oh igreja, a minha glória, resplandece, oh igreja, a minha glória, resplandece, oh igreja, a minha luz, levanta-te, oh amada minha, e resplandece, porque, a glória, do Senhor, nasce, sobre ti, oh Deus, nos fortalece, Pai, eu estarei, convosco, até a, consumação, dos céus, aleluia, vamos louvar, ao Senhor, Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Mas tu, na pele fria desse vento, Chego a crer que não está me vendo. Lembro que estás logo ali, Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Já posso ver que amanhã vai ser do meu amor. Só que estás comigo, posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Nas rodas de um bravão. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que amanhã vai ser do meu amor. Só que estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Nas rodas de um bravão. Eu acredito que amanhã vai ser do meu amor. Sim, eu posso clamar. O Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que quer ver o que pode acontecer? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que quer ver o que pode acontecer? Jesus. 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 Até o vento se cala. Provei tua voz. Eu acredito que amanhã vai ser do meu amor. Eu posso clamar. Só que eu posso clamar. Eu posso clamar. Eu posso clamar. Já tenho pra descansar. Só nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Posso clamar Credito que não vou navegar Só estás comigo Posso clamar Já tenho fé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Aleluia, Jesus Glória a Deus Amém 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 Amém.